Olá pessoal, tudo bom? Gente, chegou a hora de a gente gravar o desenvolvimento dos filhotes parte 2, tá? Quem não assistiu parte 1, dá uma olhada aqui nos meus vídeos aqui no canal, que você vai ver, tá logo um pouquinho mais abaixo. Eu mostrei esses filhotinhos com 8 dias de vida e contei algumas particularidades daquele momento, tá? Basicamente eu falei que eles não enxergavam, que não escutavam ainda, que estavam com os, né, porque estavam com os olhinhos e a orelhinha fechado, que eles dependiam muito da mamãe, mamavam 2 em 2 horas, enfim. Aí eu contei algumas características de comportamentos e físicas de filhotes para aquela idade. Bom, agora a gente já está com bebezinhos com um pouquinho mais de 30 dias e aí eu quero contar algumas coisinhas para vocês, tá bom? Olha, já vou começar dizendo que agora eles enxergam sim, muito bem, estão com os olhinhos bem abertos, tá? E a orelhinha também, então eles já conseguem escutar bem, enxergar muito bem. Então eles vão até a mamãe agora, não só pelo instinto, pelo cheiro, pelo calor, eles vão também porque eles conseguem enxergar. E nessa fase, pessoal, eles começam a interagir entre eles, né? Eles têm já uma movimentação muito melhor, eles já conseguem se equilibrar, ficar em pé, ó, como esse aqui já está fazendo. Então já andam, já ensaiam algumas brincadeiras, já conseguem interagir tanto com a mamãe quanto com os irmãozinhos. Eles também já começam a explorar mais o ambiente, por mais que eles estejam em balaiozinhos como esse aqui, ali no balaio com a mamãe que está dando de mamar, porque eles ainda mamam, pessoal, só que com o intervalo de mamado, assim, muito maior do que antes, que era de duas em duas horas, de três em três horas. Outra coisa, agora eles ficam mais tempo acordado, porque eles querem explorar mesmo o ambiente. Então por isso que é importante proporcionar um ambiente sem estresse, tá? A caminha da mamãe com os filhotes, tem que ficar num lugar onde que não tem muito barulho, não tem outros animais, não tem pessoas passando toda hora. Então um ambiente acolhedor, um ambiente que de fato não seja estressante, porque eles estão começando a criar algumas habilidades e ficando mais corajosos para explorar. Se você tiver um ambiente muito estressado, você vai ter bebezinhos muito assustados, muito temerosos. Outra coisa que eles vão fazer, eles vão começar a ter mordidinhas entre os irmãos e a mamãe. Vão começar a emitir algum som, tentar até nessa idade aqui, depois dos 30 dias, dar pequenos latidinhos. Eles vão se comunicar agora também com o som, né? Então isso vai, ele vai conseguir interagir com os irmãos e com a mamãe através das mordidinhas, das brincadeiras. É aí que eles vão trabalhar o instinto deles, vão trabalhar aquela relação entre dominância, quem é o mais dominante, quem é o mais submisso a algumas reações. Por isso que eles, às vezes, a partir dessa idade, vocês vão ver que eles começam, às vezes, até rosnar um para o outro, brigar algumas briguinhas. Mas isso é muito saudável. Isso vai impor no respeito, limites, né? Um irmãozinho foi aqui e mordeu ao ponto de machucar, então esse aqui vai mostrar que está machucando, né? Ou ele vai rosnar, ou ele vai chorar. Então é uma maneira de dizer, olha, está me machucando agora. Ou então um pega um brinquedo, que o outro estava brincando, aí o outro já vai lá e rosna assim, já tenta brigar. Uma maneira de criar essa relação com o irmão, de ter essa comunicação, tanto com o irmão quanto com a mamãe. E até os 21 dias, 22 dias, eles precisavam muito da mamãe para se aquecerem, né? Então eles ficavam muito próximos. Agora, pessoal, se a gente for falar em algumas coisinhas, em algumas características físicas, né? Eles vão ganhando uma camada, né? Eu vou falar exclusivamente aqui do chique. Eles vão ganhando uma camada bem considerável de pelo. Olha, olha como é que está a pelagem desse filhote aqui. É uma fêmea. Então, já não vai necessitando tanto da mamãe para aquecer. Eles já vão conseguindo fazer essa regulação aí da temperatura, né? Mas eles ainda são dependentes, principalmente para a higienização, para o estímulo das fezes e urina e para a higienização ao mesmo tempo, tá? Eu já começo a fazer toses aqui na bundinha para facilitar a saída das fezes, para facilitar até a mamãe ficar higienizando. Mas eles ainda fazem cocô e a mamãe vem aqui e higieniza. A partir dessa idade, eles já têm, assim, uma autonomia de ir lá, mamou um pouquinho e depois se afasta e já faz focinha para fazer cocô. Antes disso, eles mamavam e a mãe, quando lambia aqui, aí incentivava o filhotinho a urinar ou fazer as fezes, né? Agora, eles já conseguem fazer mais, assim, por vontade própria, digamos assim, né? Mas ela continua incentivando e ela continua higienizando o ambiente. Outra coisa que nós já fizemos, que como eles têm 30 e poucos dias, 32 dias mais ou menos, eles já fizeram duas vermifugações. Porque aqui no meu canil eu faço uma vermifugação com 15 dias, depois com 30 dias, depois com 45 dias, tá? O ideal, pessoal, é você fazer um parasitológico de fezes para ver se o animal tem alguma verminose para depois usar o vermífugo, né? Porque o vermífugo é um tratamento e não uma prevenção. Mas em bebezinhos, a gente já está acostumado a fazer esse protocolo, aí sim a gente usa como quase uma prevenção. A gente garante que ele não vai ter nenhuma verminose quando vai para casa do responsável, do novo responsável. Então, por isso que a gente faz essas vermifugações com intervalo de 15 dias, tá? Você pode pedir, deve pedir ajuda ao seu veterinário, se você tiver uma ninhada aí em casa, para saber qual é a melhor forma, qual é o melhor vermífugo usar. Dependendo do vermífugo, você pode variar aí essa distância. Tem vermífugo que a pessoa começa um pouquinho mais tarde, faz três doses consecutivas. Isso vai dependendo da orientação que você vai receber e do fármaco que você vai usar. E aí, agora eu começo a iniciar o desmame. Amanhã eu vou começar a iniciar o desmame. E aí eles vão fazer um desmame de uma papinha, bem papinha, bem aguada mesmo. Só mesmo para eles experimentarem. Às vezes eu coloco ainda um pozinho de leite artificial, só para ter um gosto parecido ainda com leite, para ficar mais atrativo. E aí sim, depois eu vou isso bem devagar até chegar a ração úmida. E aí ela vai cada vez com menos água, né? Cada vez menos úmida, até chegar a ração, de fato, a ração seca. Que aí eles estão começando lá para os 45 dias, mais ou menos, eles estão começando a iniciar uma pequena dentição. O shih tzu é uma raça que demora muito a ter dentinhos. Então agora, com 30 e poucos dias, até os 45, que vai desenvolvendo. Tem raças que com 30 dias você passa o dedo assim, já tem esses incisivos já bem salientes, os caninos também estão bem pontudinhos. Mas o shih tzu costuma mesmo demorar um pouquinho. Eles também têm um comportamento de ficar imitando os irmãos. Então um aprendeu a beber água, que é importante, começa a oferecer outro tipo de alimento, no caso a papinha, eles já começam a oferecer também água. Eles já vão precisar de água, tá? Então aqui eu uso o bebedouro de bilha. Já mostrei algumas vezes para vocês, principalmente lá no Instagram. Então segue a gente lá no Instagram, que é arrobafamilialerydani, Dani com Y, tá? Mas no outro vídeo eu posso mostrar para vocês como é que eu vou ensinando no bebedouro de bilha. Ele já aprende assim desde pequenininho. E aí eles têm esse comportamento de espelhamento. Um aprende a beber, o outro já vai lá ver o que ele está bebendo, experimenta também. É literalmente um comportamento de imitar. Eles imitam. O irmão aprendeu uma coisa, isso facilita quando a gente está com a ninhada. O outro vai acabar aprendendo para o espelhamento. Uma coisa importante também é que eles têm que ter um contato com o mano, né? Aos pouquinhos, gradualmente. Assim, para ir se acostumando. Para não ficar uma ninhada também, que quando o mano se aproxima, os filhotes correm, se apavoram. Não. É legal você já ter essa interação, se você está tendo uma ninhada em casa. Porque fica mais fácil até para você fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, corto as unhas, né? Durante esse processo, várias vezes. Para não machucar a mamãe enquanto toma a mano e nem para machucar um ao outro quando estou com essas brincadeirinhas. Senão, uma unha bem afiada no olhinho de um filhote pode dar já uma úlcera de córnea. Então, aí, às vezes eu preciso higienizar um filhotinho que fez cocô e ficou um pouquinho mais sujinho. Então, de vez em quando, eu estou mexendo com eles. Lógico que bebês assim, a gente não fica pegando toda hora. A gente deixa eles mais à vontade possível, né? Mas aí a gente tem algum contato em algum momento do dia. Nem que seja quando você vai higienizar a caminha que eles estão. Mas você tem essa proximidade. Isso é importante, porque o animal... Essa aqui, por exemplo, eu estou mexendo com ela e ela vai balançando o rabinho. O animal vai se socializando, vai se acostumando com você. Bom, então até essa fase dos 30 e poucos dias, é basicamente isso que eu comentei com vocês, de mudança e de cuidado e algumas características. Se a gente for comparar agora, como ela está mais peludinha, essa daqui, com bebezinhos que eu mostrei aos oito dias, vocês vão ver que já tem uma boa evolução, né? Eu vou fazer o vídeo parte 3, que aí eu já vou mostrar filhotinhos quase em pronta entrega, que aí a gente já começa a fazer banhozinhos de sol, eles começam a ter uma movimentação melhor, né? Correr, brincar mais. Mas aí a gente enriquece sempre um ambiente para eles, solta, deixa eles terem uma hora do recreio, que a gente chama aqui, né? E aí eu vou filmar para vocês e vou falar essa terceira fase, algumas características que é necessária e como que eles estão, tá bom? Vocês vão acompanhar. Beijo, pessoal. Obrigado pelo carinho com a minha família. O que vocês escrevem aqui no canal, eu estou sempre dando uma olhada, tá? Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no meu canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau.